Bom dia, bom dia. Última aula do ano, né? Pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim. Não sei vocês ainda se tem outra. É a última mesmo hoje? Porra, beleza. Bom dia. Então, aula de revisão, né? Hoje, quarta-feira. Aí, sexta-feira, depois de amanhã, é a prova. Prova final, tá? Então, olha, como sempre, nas aulas de revisão, a gente resolve questões das provas anteriores, né? Das provas antigas do Newton. O Newton já é um programa antigo, né? Começou em 2013. Já estamos em 2019, né? Tem aí seis anos, então. E aí já teve muita prova, né? E as provas do Newton, pelo menos as minhas provas do Newton, né? De cálculo 2. Elas são muito repetitivas, são muito repetitivas, né? Cai a questão bem parecida, não a mesma questão, às vezes até a mesma questão, né? De provas antigas, mas são provas bem repetitivas, bem parecidas as questões que caem. Por isso que eu digo que uma boa estratégia de estudo para as provas é resolver as provas antigas, que estão aí disponíveis na sala Moodle, né? E aí, então, na aula de revisão, a gente faz isso, resolve provas antigas, porque são questões parecidas com as questões que provavelmente vão cair na prova, né? Olha, com relação ao assunto que vai cair na prova, vai cair só integral, né? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos integral dupla e integral tripla, né? E é isso que vai cair, tá? Não vai ter questão de ligar... Lamento. Não vai ter questão de preencher lacuna, não. Não, 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 não. As questões vão ser quatro questões e vão ser assim, olha. Calcule a integral. Vão ser todas assim, tá? Calcule e uma integral, ou dupla ou tripla, tá? Vai ser só isso, tá bom? E aí, então, o que nós vimos? O que nós vimos aqui? Nós vimos, na integral dupla, nós vimos o que é a integral, como calcula a integral, como calcula a integral em retângulos, como calcula a integral em conjuntos que são limitados por gráfico de função, né? Em cima e embaixo, ou à esquerda e à direita. E nós vimos mudança de variável na integral dupla também. E uma mudança específica de mudança de variável, que foi a mudança de variável para coordenadas polares. Então, é isso que vai cair, tá? De integral dupla, né? E integral tripla, a mesma coisa nós vimos. Nós vimos o que é a integral tripla, é o limite de somas de Riemann, como calcula a integral tripla, que é usando o teorema de Fubini. E vimos a mudança de variável na integral tripla. E na integral tripla, nós vimos duas mudanças específicas, que foi a mudança de variável para coordenadas cilíndricas e a mudança de variável para coordenadas esféricas, tá? Então, é isso que vai... É o assunto que é para estudar para a prova, é isso. Esse integral dupla e tripla, esses tópicos aí, tá? Nós vimos que a integral dupla pode ser usada para calcular a área, né? Ela geralmente calcula volume, mas quando você integra a função constante igual a 1, ela serve para calcular a área. E a integral tripla serve para calcular volume quando você integra a função constante igual a 1, calcula o volume do conjunto. Aquelas aplicações que nós vimos, centro de massa, momento de inércia, o que mais foi? Cálculo de massa, né? Aquilo, como nós vimos muito rapidamente, não vai cair aquilo, tá? Vai cair o cálculo mesmo de integral tripla, tá bom? Então, é isso, viu, pessoal? Vão ser quatro questões assim, de integral dupla e tripla, tá? Vamos resolver aqui algumas, tá? Vamos resolver algumas, que aí a gente já... Olha, eu peguei algumas provas aqui do passado, né? Por exemplo, está aqui a prova, olha, terceira prova, tipo A, quatro questões também, olha, por sinal, na prova, isso aqui não é para preencher, tá? Ah, isso aqui é espaço reservado para o professor. Eu coloco aqui a nota que tirou em cada prova, em cada questão. Primeira questão, segunda questão, terceira e quarta. Então, essa prova aqui foi de 2018. Dia 13 de julho de 2018. Prova 3, né? Prova 3, terceira avaliação. Está aí o nome do aluno. Naquela época a gente colocava o nome do aluno, né? Esse era o primeiro da lista, por isso que é a prova 1, engenharia elétrica. Está aqui, essa é a primeira questão, mas não vamos fazer essa, não. Vamos fazer... Esta aqui, olha, segunda questão, valendo 2,5. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar aí? Ó, calcule essa integral aí. Vamos colocar aqui. Então, nossa primeira questão aí. Calcule essa integral aqui, ó. Calcule a integral dupla da função x mais 6y, dx, dy, sobre o conjunto B, em que B é a região do plano cartesiano limitada pelo triângulo, que tem vértice nos pontos. Está aí os pontos. 1, 0, 3, 0 e 2, 0. 2, 1, desculpa. 2, 1. Tá? Então é isso. Ó, eu tenho que calcular essa integral da desta função aqui, ó. Sobre esse conjunto B, e o B é o triângulo. No plano, é... o triângulo que tem como vértices esses pontos. Vamos desenhar aqui esse triângulo, né? Vamos desenhar aqui esse triângulo. Então, aqui é eixo y, eixo x, né? Vamos colocar aqui, digamos, aqui é 1. 1 aqui. Aí 1, 2, 3, digamos. Aqui é 0, digamos, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1. Então, aqui é o ponto 1, 0. Né? Esse é o primeiro ponto. Aqui é o ponto 3, 0. Tá? O ponto 2, 1, aqui é 2, aqui é 1, 2, 1, é esse aqui, ó. Esse é o ponto 2, 1. Tá? Então, a região B é esta aqui, ó. Opa! Esta aqui, tá? Esta é a região B. Vou colocar aqui, assim, B. Tá? E aí, eu preciso calcular a integral sobre essa região. Então, como ela não é, não tem a ver com circunferência, nada, não vou precisar fazer mudança de variável, né? Vou calcular direto usando o teorema de Fubini. Tá? E aí, então, o que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver que tipo de região é essa? Se é daquele primeiro tipo ou se é daquele segundo tipo. Nós temos dois tipos de região, quando a integral é dupla, né? Que é a que é... A primeira região é assim, ó. Ela está limitada por um gráfico embaixo e outro em cima, né? Não precisa ter o mesmo desenho. Um em cima aqui, assim. Aí, isso aqui é uma função Y em função de X e esse aqui é Y em função de X também. Esse aqui é o primeiro tipo de região. Aí, o X variando de uma constante até outra. O outro tipo de região é essa aqui, olha. Eu tenho uma função aqui, à esquerda, e outra à direita, né? É uma função... Essa aqui é uma função... O X em função de Y. E essa aqui também. O X em função de Y. Tá? E aqui o Y variando de uma constante até outra, né? E eu tenho essa região aqui. Aí, eu tenho que ver que tipo de região é essa, né? Se é desse primeiro tipo aqui ou se é desse segundo tipo, né? Olha, é do segundo tipo lá, né? Porque, ó, é uma região que está limitada por uma função aqui, ó. Essa aqui, à esquerda, e outra aqui, à direita. É que nem essa aqui. Só que os dois gráficos se encontram no mesmo ponto. Não tem problema, tá? Então, é isso. Se você quiser que... Você pode pensar que é desse aqui também. Mas você vai ter que dividir em duas regiões. Aí vai ter uma função aqui, ó. Embaixo e outra em cima. Aí, depois, essa outra região que vai ter essa função aqui embaixo e outra em cima. Aí você vai ter que fazer... Duas integrais dessa. Também dá, tá? Mas é melhor pensar que é daquela região aqui, assim. Certo? Que aí você faz só uma integral, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você faz. Ver que tipo de região é. Já via, daquele segundo tipo. Aí, só que você vai precisar, então, dessa função aqui. E que função é essa aqui, ó? É uma reta. Então, você precisa da equação dessa reta aqui, ó. Mas você tem que expressar essa reta, o x como função de y, tá? Já que ela é daquela região. Então, você vai... E você depois vai precisar saber qual é essa função aqui, que também é uma reta. Tá? Então, você precisa... Não está dada a reta, né? Então, você precisa encontrar a equação dessa reta, né? Então, qual é a equação de uma reta que passa por dois pontos, né? Aí, tem várias maneiras de você encontrar a equação de uma reta, né? Nós vimos aqui... Nós vimos aqui... A equação vetorial de uma reta, né? E, a partir dela, a gente encontra todas as equações de uma reta. Olha, por exemplo, vamos lembrar aqui, vamos lembrar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto, um ponto, aqui é o ponto x0, y0, e tenho um vetor aqui, o vetor V, que é o AB. Deixa eu colocar aqui. Vetor V, que é o AB. Qual é a equação da reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor? Né? A equação da reta é assim, um ponto x, y dela. Lembrando aqui as nossas primeiras aulas, né? É o ponto pelo qual ela passa mais um λ, um parâmetro e o vetor. AB. essa é a equação vetorial da reta, né? Mas aí você pode achar as equações simétricas, as equações paramétricas, que são essas aqui. O x, olha, ele é esse mais esse, que está multiplicado pelo λ. então, é o x0 mais λA. E o y é o y0 mais λB. Tá? Essas são as equações paramétricas. Aí, se você isolar o λ aqui, olha, pensa assim, ó, o λ aqui, ele vai ser, ó, passa esse para cá, e aí, o A dividindo. E se você isolar o λ aqui, passa esse para cá, e o B dividindo. Isso só dá certo se o A e o B forem diferentes de zero, né? Aí, isso é igual a λ, isso é igual a λ, então você tem essa equação aqui, que é a equação simétrica da reta. Olha, vejam a equação simétrica como é, né? É x menos o x do ponto pelo qual ela passa, e dividido pelo x do vetor. E o y é y menos o y do ponto pelo qual ela passa, a ordenada, dividido pelo y do vetor. A partir da equação simétrica, você encontra mais, bem facilmente, a equação da reta, a equação reduzida da reta, né? Por exemplo, olha, esta reta aqui, ó, esta reta aqui, eu vou pegar como vetor diretor dela, este vetor aqui, ó. Vamos chamar de V para este vetor. Só para usar o... Esse vetor V aí, quem é esse vetor? Você pode pensar assim, é esse ponto aqui, 2, 1, menos esse ponto aqui, 1, 0. Vai dar, olha, 2 menos 1, que é 1, e 1 menos 0, que é 1 também. Esse é o vetor dela. E ela passa por esse ponto aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o x, 0, y, 0. Aí eu vou fazer a equação simétrica dela, ó. Então, vai ser x, x menos x, 0, dividido pelo A, que é 1, e y menos y, 0, dividido pelo B, que é 1. Olha aí, esse lado aqui dá y, né? E esse aqui dá x, menos 1. Então, essa é a equação dessa reta, né? Você pode testar se você fez a coisa certa, né? Você vai, olha, quando x é 1, coloca x igual a 1 aqui, o y vai ser 0, de fato. Quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, 2 menos 1 dá 1, o y é 1. Então, está certo. Está certo, porque dois pontos determinam uma reta, né? Você pode achar assim a equação da reta, tá? Mas tem outra maneira. Por exemplo, uma outra maneira de achar a equação da reta, você pode pensar assim, ó. A equação de uma reta é sempre assim. A equação reduzida da reta. E aí você precisa encontrar quem é o A e o B. Mas você sabe de dois pontos pelos quais ela passa. Então, substituir esses dois pontos, um de cada vez, e aí você vai achar o A e o B. Por exemplo, substituir esse aqui, ó. O y é 0, o x é 1. Aí você vai ter aqui A mais B igual a 0. Vai ter aqui A mais B igual a 0. Agora, substituir o outro, ó. O y é 1, o y é 1, o x é 2. Vou colocar 2 aqui. Então, você vai ter 2A mais B igual a 1. Aí daqui você encontra, né? Por exemplo, olha. Multiplica aqui por menos 1 e soma. Quando você multiplica aqui por menos 1, fica menos aqui, ó. Menos A com 2A dá A. Menos B com mais B dá 0. E aqui dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, o A é 1. Então, esse A aqui é 1. Aí pega nessa primeira equação aqui, põe 1 aqui, ó. Então, você encontra que o B é menos 1. Então, esse aqui é menos 1. Que é justamente isso, ó. O A é 1, o B é menos 1, tá? É outra maneira de você achar a equação da reta, tá? Então, esta reta aqui, esta reta aqui, o Y é igual a X menos 1. Mas eu estou interessado no X. Estou interessado no X, porque é aquele conjunto do primeiro tipo, né? Então, o X passa para cá. É Y mais 1. É isso aqui que vai me importar. Tá? Aí a equação desta aqui, desta reta aqui, você pode fazer das duas maneiras, né? Vamos fazer pela equação simétrica, ó. Eu vou pegar o vetor diretor. O vetor diretor. Eu vou pegar o vetor diretor como sendo este vetor aqui, este ponto, menos este. Isso aqui vai ficar 3 menos 2 dá 1. 0 menos 1 dá menos 1. Esse é o vetor diretor. Esse é o A e o B. E aí eu vou pegar este ponto aqui para ser o X, 0 e Y, 0. E vou fazer a equação simétrica. Então, vai ser X menos 3, X menos X, 0, dividido pelo A, que é 1. E agora vai ser Y menos Y, 0, que é 0, dividido pelo B, que é menos 1. Olha, isso daqui vai ficar X menos 3, menos Y. Então, o Y é igual a... Multiplica tudo por menos, né? Menos X mais 3. Mas eu estou interessado no X, né? O X vai ser igual, passo o X para cá, 3 e o Y para cá, menos Y. Pronto. A equação dessa aqui é 3 menos Y. É isso que me interessa, tá? Tá bom, então, eu já achei a equação da reta. Vou fazer a minha integral agora, tá? Então, como essa região é do tipo 2, é daquele segundo tipo, eu vou pensar assim, olha, o Y varia de... O Y aqui varia de uma constante a outra. E para cada Y aqui, os pontos XY aqui, o X vai... Olha, esse ponto bem aqui é o Y mais 1. Esse ponto aqui é o 3 menos Y. O X vai variar aqui. De Y mais 1 a 3 menos Y. Dessa reta aqui, em que o X é Y mais 1, até esta reta aqui, em que o X é 3 menos Y. Então, essa integral aí, olha, eu vou fazer daqui já. Essa integral, usando o teorema de Fubini, vai ser a integral, integral de X mais 6Y. Vou deixar o Y por último. Então, DX, DY. Olha, o Y varia de 0 a 1. O Y varia de 0 a 1. E o X varia desta reta, que é aqui, Y mais 1, até esta outra reta aqui, que é 3 menos Y. Pronto, pronto. Ah, já montei uma integral. Essa é a parte mais difícil, né? Montar a integral corretamente. Agora, cálculo 1 agora, né? Agora, eu vou resolver esta integral aqui, ó. Primeiro. Vou resolver para lá, vou resolver separado para cá. Tá? Isso aqui não interessa mais. Tá bom? Fazer aqui, fazer aqui aquela integral, ó. Vai ser a integral de Y mais 1, 3 menos Y, X mais 6Y, DX. Vejam, a variável de integração é X, tá? É X. Então, ó, a integral de X, quanto é? X ao quadrado sobre 2. Vamos colocar assim, vamos colocar 1 meio vezes X ao quadrado. Mais integral de 6Y. 6YX. A variável é X, tá? Então, variando aí de Y mais 1, Y mais 1, até 3 menos Y. Agora, substituir os limites de integração. No lugar do X, porque o X é a variável. Então, aqui, olha, vai ficar 1 meio, eu vou substituir este, ó, aqui no lugar deste X e aqui também. Então, vai ficar 3 menos Y mais 6Y, 3 menos Y. Substituir no lugar do X o limite superior. Agora, menos, vou substituir este agora, no lugar do X. 1 meio Y mais 1 ao quadrado, mais 6Y, 6Y, Y mais 1, tá? Pronto. Agora, desenvolve aí, você tem que deixar isso da melhor maneira possível, porque você vai, depois vai integrar isso em Y, tá? Então, você desenvolve até ficar da melhor maneira possível, tá? Então, vamos lá, olha, vai ficar 1 meio, aqui é o quadrado, né? Eu esqueci do quadrado, ó. Você substitui esse, bem aqui, tem um quadrado aqui. 6, 3, ali eu coloquei o quadrado. Tá, então, aqui, vamos desenvolver esse quadrado. Olha, quadrado primeiro, menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, esse aqui, multiplica com esse, 18Y, menos, esse com esse, 6Y ao quadrado, menos, meio, desenvolvendo aqui, um quadrado perfeito também, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, este aqui, também, multiplica aqui, 6Y ao quadrado, e aqui, mais 6Y. Pronto. Isso aí vai dar, multiplica agora, ó, meio, meio vezes 9, 9 sobre 2, menos, meio vezes 6Y, 3Y, meio vezes Y ao quadrado, tá, mais 18Y, menos 6Y ao quadrado. Aqui, vamos fazer logo o jogo de sinal aqui, né, olha, esse multiplica com esse, vai ficar, meio Y ao quadrado, menos, esse com esse, corta 2 com 2, vai ficar Y, menos, meio, tá, tá, eu multipliquei o meio aqui, e já fiz o jogo de sinal, aqui também, jogo de sinal, menos 6Y ao quadrado, menos 6Y, tá, 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 E Y ao quadrado, só vai ter esse e esse, que é menos 12, menos 12Y ao quadrado, menos 6Y ao quadrado, com menos 6Y ao quadrado, menos 12. Agora Y, olha, vejam, aqui tem 18Y, positivo, e negativo tem este, este, e este, quanto dá, olha, 3, menos 1, menos 3, que menos 1 dá menos 4, né, é isso, e com menos 6, dá menos 12, menos 12, aí com 8, vai dar 6, então, né, mais 6Y, tá certo isso, pessoal? Tá certo ou não? É, peraí, peraí, ali dá 18Y, aqui dá menos 3Y, tá certo, menos 3Y, 18Y, ali vai ficar, meio, menos Y, tá, e ali 6Y, menos 6Y, é, tá, tá certo, né? E agora, o que não tem Y? Vai ficar, olha, 9,5 menos 1,5, ó, vai ficar 8,5, 8 sobre 2, que é 4, né, que é 4, pronto, dá isso aí, dá isso aí, tá? Então, esta integral aqui, deu isso, aí você substitui aqui, vamos continuar aqui, dá 0,1, oi, ah, dá 8Y, bora ver, bora ver, menos, ah, tá, claro, não, peraí, não, peraí, 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 aqui, menos 3, com menos 1, dá menos 4, ah, com menos 6, dá menos 10, mais 18, dá 8, muito bem, muito bem, olha, já ia perder meus 2,5, dá 8, quem foi que falou? Quem? Ah, qual o seu nome? Marcos, muito bem, Marcos, obrigado, tá, Marcos? Olha lá, menos 12Y ao quadrado, mais 8Y, mais 4, DY, tá, agora tá, vamos continuar daqui, agora integra isso aqui, olha, quanto é a integral desse aqui, menos 12Y ao quadrado, é 3Y ao cubo, né, menos 3Y ao cubo, menos 3Y ao cubo, não, 4Y ao cubo, 4Y ao cubo, que aí, esse 3 multiplica, fica 12, né, e subtrai 1 aqui, tá, agora aqui, mais 8Y, quanto é a integral de 8Y? 4Y ao quadrado, mais 4, quanto é a integral de 4? 4Y, tá, de 0 a 1, de 0 a 1, agora, substitui o limite de cima, no lugar do Y, quando eu colocar 1 no lugar do Y, vai ficar tudo 1, né, só vai ficar esses, esses coeficientes aí, então vai ficar menos 4, aqui dá 1, mais 4, aqui dá 1 também, e ali dá 1 também, daí fica 4, fica assim, ó, e quando eu colocar 0, vai dar tudo 0, então é isso aí que vai dar, aí você corta com esse, dá 4, pronto, pronto, tá bom? Que tal essa pessoal? Dá pra fazer essa aí? Tava difícil essa? Eu já ia errar, né? Eu já ia errar, já ia perder meio ponto aí, quanto valia a questão? Quanto valia? Valia 2,5, ó, 2,5, tem que fazer com cuidado, pra não errar, tá? Esse tipo de questão, olha, olha só, olha só, olha, presta atenção, numa outra prova, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver qual era, olha, essa aqui é uma outra prova, tá? Essa é a prova do dia 29 de janeiro de 2018, essa prova foi do dia 29 de janeiro de 2018, tá, caiu essa questão aí, olha, caiu essa questão aqui, olha, olha essa questão, é bem parecida, né, calcule essa integral dupla em que B é a região, a região do R2 limitada pelo triângulo, pelo triângulo cujos vértices são esses pontos. Olha, pessoal, vamos, eu não vou resolver essa daí, mas vamos nos concentrar nessa um pouquinho, só pra gente ver uma coisa, olha, só pra gente ver uma coisa, a integral tá aqui, olha, tá aqui a integral, tá aqui a integral, integral dupla de x mais 2y dxdy sobre B. E os pontos são 0, 0, 1, 1 e 0, 2, tá? Então, como é, como é o desenho desse triângulo aí? x, y, 0, 0, 0 é esse ponto aqui, é a origem. 1, 1, digamos que aqui é 1 e aqui é 1. Então, 1, 1 é este ponto aqui, ó. E 0, 2 é esse ponto aqui, 0, 2, tá? aqui é y. Então, 0, 2 é esse aqui. Então, o meu triângulo é este, ó. E a região é esta agora. Que tipo de região é essa, daquelas duas que eu falei, tipo 1 ou tipo 2? Ela está limitada por um gráfico de função em cima e embaixo ou por gráficos de função à esquerda e à direita? Em cima e embaixo, né? Então, ela é do tipo 1. Aqui está, essa reta é a reta y igual a x. Ah, por quê? Faz daquele jeito lá que você vai ver que é. É a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né? E essa aqui, que reta que é essa? Que reta que é essa? É, y igual a y igual menos x mais 2, né? Porque, olha, no zero, ela vale 2. No 1, ela vale 1. Então, é essa aí. Se você chutar uma reta e testar os pontos nela, der certo, então é aquela. Dois pontos determinam. uma reta, tá? Então, que ordem de integração? Como vai ficar a montagem dessa integral? Quando eu for aplicar o teorema de Fubini aqui, vai ficar como? Olha, vai ficar assim. Diferente daquela, vai ficar assim. Vai ficar a minha função aqui, x mais 2y. Agora, eu vou deixar o x por último. Porque eu vou pensar assim, olha, o x varia daqui para cá. Para cada x que eu pego, bem aqui, é x. Porque é y igual a x. E bem aqui, é menos x mais 2. menos x mais 2. Então, então, um ponto xy aqui, o y desse ponto varia aqui, de x até x mais 2. Então, essa minha integral, eu vou deixar o x por último, o x varia de 0 a 1. E o y, o y varia de x até menos x mais 2. Pronto. Essa é a integral, tá? Essa. Então, eu vou resolver esta aqui primeiro. Aí, o y vai sumir, vai ficar só uma coisa em x. E aí, eu integro em x, vou ter o resultado, tá? Aí, eu deixo para vocês fazerem essa, tá bom? Mas, fiquem atentos para isso, numa questão assim. Qual região é, entendeu? Do tipo 1, ou do tipo 2? Se for do tipo 1, deixe o x por último. Do tipo 1, é limitada embaixo por um gráfico e em cima por outro gráfico. Se for do tipo 2, deixe o y por último. Do tipo 2, é aquela que está limitada por um gráfico à esquerda e outro à direita. Tá bom? Ok. Ok. Então, está revisado esse negócio aí, tá? Vejam que é, em algumas questões dessas aí, é importante saber achar a equação da reta, né? Eu não estou dizendo que vai ter triângulo na prova, não, tá? Mas, eu vou fechar isso aqui, não preciso mais. Vou voltar para aquela prova, vou voltar para aquela prova inicial lá, a prova daquele nosso amigo. Vocês conhecem esse rapaz, Adilson Lima Souza, da engenharia elétrica? Passou já aqui. Ele fez essa prova. Olha aí, olha aí. Vamos fazer, nós fizemos esta questão, que foi a segunda. Vamos fazer agora esta, ó, que foi a terceira. Também valia 2,5, tá? Também valia 2,5. Vamos fazer essa daí. Oi? Oi? Não entendi? Ah, de 0 a 2? Não. O x varia de 0 a 1, ó. O y varia daqui até aqui, de x até menos x mais 2. Tá? Você pode inverter a ordem de integração, aí você vai ter que separar em duas regiões, tá? Ok, ok. Vamos fazer esta aí. Vamos fazer esta aí. Segunda questão, a terceira questão daquela prova que a gente está resolvendo, pede para calcular aquela integral, olha. integral dupla de 3x mais 2y sobre raiz de x quadrado mais y ao quadrado, dx dy sobre uma região B. Quem é essa região? Qual é essa região? região? É a região do plano dada por, tá ali a região. É o conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, tal que o y é maior ou igual que zero. O que significa isso? o x quadrado mais y quadrado é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 9. O que significa isso? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que essa região está entre duas circunferências, né? A circunferência de raio 1 e a circunferência de raio 9, né? É 9? 3, né, pessoal? 3, porque o raio está ao quadrado. Essa região está entre esta circunferência aqui, que é centro na origem e raio 1, e esta circunferência aqui. 9, 3 ao quadrado é 9, que é a circunferência de centro na origem e raio 3, tá? Então, é essa região aqui, olha. É essa região aqui, olha. É essa região aqui. Aqui está o plano x e y. x e y. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está entre... Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é 3, aqui é menos 3. Aqui é 1, aqui é 3. Então, está entre essa circunferência e esta outra circunferência. É esta região aqui, olha. Só o que está acima do eixo x. Por quê? Por causa disso, né? Então, é essa região. Essa é a região B. Nessa região está definida uma função que toma valores em R, que é esta função aqui, olha. Eu quero calcular a integral dupla dela. O que vocês acham que eu devo fazer? O que vocês acham que eu devo fazer? Olha, uma região que tem a ver com circunferência. Na expressão da minha função aparece x² mais y². O que é que esse exercício está gritando para mim? Hein? Ele está dizendo assim, mude as minhas variáveis para o quê? Coordenadas polares, né? Coordenadas polares, entenderam? É isso, é isso. Ah, eu não quero fazer em coordenadas polares. Eu quero fazer que nem a questão anterior. Faça lá, boa sorte. Boa sorte. Até engasguei. Com a possibilidade, tá bom? Coordenadas polares. Eu vou fazer uma mudança de variável para coordenadas polares. Mudança de variáveis. Fazer para cá, fazer para cá. Bora fazer para cá. Mudança de variáveis para coordenadas polares. Ah, não vou escrever. Mudança de variáveis para coordenadas polares. Pronto. O que eu preciso para fazer uma mudança de variáveis para coordenadas polares? Eu preciso saber quem é o x, que é ρ, cosseno, θ. Eu preciso saber quem é o y, que é ρ, seno, θ. Eu tenho que decorar isso aqui, tá? Eu preciso saber para o que muda o dx, dy. Ele muda para ρ, que é o jacobiano. dθ, dρ. Tem que decorar isso aí também. Se por acaso na expressão da minha função aparecer isso aqui, que de fato aparece, isso vai dar ρ ao quadrado. E eu preciso do novo conjunto, o bθρ. Quem é o bθρ? Eu preciso saber qual é a variação do θ e qual é a variação do ρ, tá? É isso. Para saber essas variações, eu vou proceder assim. Eu vou pegar um ponto genérico da minha região. E vou pegar as coordenadas polares dele. Ou seja, esta distância ρ e este ângulo θ. E eu vou pensar assim. Quando esse ponto sai andando por todos os lugares do meu conjunto, qual é o mínimo do θ? Zero. Qual é o máximo do θ? Qual é o máximo do θ? Hã? π. π. Olha, tudo em radianos, tá? Não vai colocar aqui 180, que eu já vi gente fazendo. E colocar 180 na integral vai dar tudo errado, tá? É π. 180 é π. E o ρ? Fixado um θ, qual é o mínimo que o ρ atinge? Quando ele está aqui. Que é 1, o ρ. E o máximo, 1. Isso acontece em todas as direções. O ρ varia de 1 a 3. De 1 a 3. Não é 2, não é 2, é 3. Eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. É de 1 a 3. Hoje é a minha última aula, eu estou relaxado, eu estou errando muito. Olha, eu já estou pensando só no panetone. Olha, 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 olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, então, a minha integral, a minha integral vai ficar 3x mais 2y sobre a raiz de x² mais y². Centrado, dx, dy, sobre a região B. Ela vai ficar como quando eu mudo para a coordenadas polares? Vai ficar integral. Olha, 3, no lugar do x você vai colocar ρ cosseno θ, mais 2, no lugar do y, ρ sen θ. Seno θ. Tá, sobre raiz. Aí, aqui você colocaria também ρ sen θ, ρ cosseno θ, ρ cosseno θ, ρ sen θ, desenvolvia. Mas eu já sei que vai dar ρ quadrado, né? Já sei que vai dar ρ quadrado. Então, coloca aqui ρ quadrado. No lugar do dx, dy, ρ dθ dρ. Não vão esquecer disso aqui, pessoal. Não vão esquecer disso aqui, tá? É o jacobiano. Tá? Toda vez tem uns que esquecem aí, tá bom? Olha, esse raiz de ρ quadrado vai dar ρ. Aí eu vou cortar esse com esse, então. E aqui eu vou colocar esse ρ em evidência. Assim, sobre o novo conjunto Bθ, ρ. Sobre o novo conjunto Bθ, ρ. Então, isso aqui vai ficar a integral dupla sobre Bθ, ρ. Vou colocar um ρ em evidência, né? Então, vai ficar 3 cosseno θ mais 2 seno θ, dθ dρ. Pronto, pronto. Já fiz a mudança de variável. Agora eu vou calcular a minha integral. Eu vou usar o teorema de Fubini agora. Vou colocar os limites de integração. Eu tenho que escolher uma ordem de integração. Primeiro em θ, depois em ρ? Ou primeiro em ρ, depois em θ? Tanto faz, porque são constantes os limites, as variações do θ e do ρ. São constantes. Não tem problema, né? Então, vamos escolher primeiro em ρ. Então, aqui vai ficar ρ, 3 cosseno θ, mais 2 seno θ, dρ, que varia de 1 a 3. dθ, que varia de 0 a π. De 0 a π. Então, eu vou ter que resolver primeiro esta aqui. Vou resolver para cá, separado. Você pode fazer, tem outras maneiras de você fazer, você faz aí mesmo. Você separa em produto de duas integrais. Mas isso são coisas quando você já está muito experiente, aí você começa a fazer graça, né? Começa a fazer graça. Por enquanto, vocês são integradores júnior ainda, né? Vamos chegar em master um dia, vamos chegar. E depois em sênior, né? Olha aqui, aqui, ó. De 1 a 3. De ρ é 3 cosseno θ, mais 2 seno θ. De ρ, tá? Então, todo esse parêntese aqui é constante, sai da integral. Então, vai ficar 3 cosseno θ, mais 2 seno θ, integral de 1 a 3, de ρ. De ρ. Tá? Tá bom, pessoal? Quanto dá essa integral aqui de cabeça? Vocês são júnior, mas não são tão júnior assim, não. Já são júnior 4. Já quase, já estão há um ano estudando integral. Quanto dá essa integral de cabeça? Rô, quadrado sobre 2, não, eu quero o resultado já. Pensa aí. 4. Qual é o teu nome? Hã? Leonardo? Ó, o Leonardo falou que é 4. O Leonardo, Leonardo já é master. Ó, bora fazer, bora fazer, ó. Essa integral aí. Essa integral aí. Vou fazer bem aqui, ó. Essa integral aqui. É ρ ao quadrado sobre 2. De 1 a 3. Coloca o 3 aqui. Vai dar 9 sobre 2. Coloca o 1 aqui. Vai dar 1 sobre 2. Não precisa do parênteses. Não precisa do parênteses. Né? Tem o mesmo denominador, vai ficar 8 sobre 2. Que dá 4. Muito bem, Leonardo. Muito bem. Entenderam? Então, isso aqui dá 4. Eu vou colocar o resultado já aqui na frente, ó. Ó, 4, é 3 cosθ mais 2 senθ. E isto aqui é o resultado desta integral. Desta integral. Pega aquilo lá e joga aqui. Tá? Pega aquilo lá e joga aqui. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, tá bom? Tá bom? Ok? Ok. Então, tá. Então, isto aqui, olha. Vou continuar a minha conta aqui da minha integral. Vou continuar bem aqui, tá? Ó, daqui passou pra cá. Então, vai ficar a integral de 0 a π. De? 4. 3 cosθ mais 2 senθ. Dθ. 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 Esse 4 é constante, sai da integral. Integral de 0 a π. De 3 cosθ mais 2 senθ dθ. Isso aqui vai ficar 4. Agora, integral disto, ó. Quanto é integral disto? É 3. Integral do cosseno. Quanto é integral do cosseno? É seno, né? Seno. Derivada do seno é cosseno. Mais 2. Integral do seno, quanto é? Não. Tá certo. Integral do seno, quanto é? Menos cosseno, né? Menos cosseno. Porque derivada do cosseno é menos seno. Eu ponho menos pra... Então, é menos, vai ficar um menos aqui, ó. Vai ficar um menos aqui. E seno. Tá? De 0 a π. Tá certo aí? Menos cosseno. Meu Deus. Menos cosseno. Que deriva o cosseno da menos seno. Menos cosseno. Tá? Tá bom. Agora tá. Tá certo. Deriva o cosseno da cosseno. Tá. Agora, aí vai ficar 4. Substitui o π, pessoal. No lugar do θ aqui. Então, vai ficar 3. 3. Cosseno π. Menos 2. 2. Cosseno. Ih, caramba. É 3 seno π. Pi. Menos 2. Cosseno π. Menos o menos da integral do teorema fundamental do cálculo. Substitui o zero. 3 seno zero. Menos 2. Cosseno zero. Pronto. É isso que dá. Isso vai ficar 4 vezes... Seno de π é zero. Isso aqui é zero. Cosseno de π é menos 1. Olha, vai ficar 2 menos 1. Menos... Seno de zero é zero. E cosseno de zero é 1. Então, fica menos... Menos 2 vezes 1. Fica assim, olha, pessoal. Tá? Então, vai ficar 4. Aqui dá 2. E aqui dá 2. Menos com menos dá mais. Tá? Vai ficar 4 vezes 4. Né? 16. Pronto. Pronto. É isso que dá essa integral aqui, olha. Essa integral aqui, então, sobre essa região aí, é 16. Tá? Não precisa... Uma coisa que eu sempre fazia, não precisa você desenhar a região, não. Observa que eu nem desenhei, tá? A nova região. Basta você saber como são as variações, tá? Tudo bem, pessoal? Que tal se caísse essa aí? Estava bom? Estava? Olha, Olha, naquela prova anterior, naquela prova anterior, que era de 2017, né? Cadê? Caiu uma questão parecida também. Olha, olha essa questão aí, ó. É parecida também. É coordenadas cilíndricas, coordenadas polares aqui também, ó. Só que a região é entre 1 e 2. É a região que está entre a circunferência de raio 1 e raio 2. E está só no primeiro quadrante, porque aqui o X é maior que zero e o Y também é maior que zero. Tá? Deixa eu pegar o gabarito dessa prova aí. Prova de 2017. Deixa eu ver aqui. Eu faço esses gabaritos, às vezes, depois eu coloco... Eu esqueço de escanear e aí se perde. Olha aqui, ó. É essa região aqui, ó. Agora. Nesse caso aqui, o θ vai variar de zero a π sobre 2. Ó o θ variando de zero a π sobre 2, ó. E o ρ vai variar de 1 a 2 agora. Tá? E aí vai, calcula, 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 vai dar 3 o resultado, ó. Tá vendo? É muito parecido. Se você fez aquela anterior, você consegue fazer essa. Só fique atento para as mudanças, né, ó. Aqui, naquela lá, era todo esse semi-anel aqui, né. Agora só um quarto do anel, né. E a circunferência de fora é de raio 2, não é raio 3, né. Tá bom? Ok, pessoal. Ok, ok. Fechar todas as guias. Vamos pegar outra prova aqui. Outra prova. Vamos pegar a prova... não, essa não, essa não, essa não. Vamos pegar a prova de 2016. Segundo semestre. Olha, essa prova aqui, ó. 20 de fevereiro de 2017. Terceira prova. Olha, outra questão de coordenadas polares, né. Aqui, pessoal, a região está entre duas circunferências também. Quais são os raios dessas circunferências? Um e... Raiz de 2, né. Raiz de 2. Olha, vamos fazer essa aqui, ó. Vamos fazer essa. Terceira questão dessa prova. Valia 2,5. Vamos lá, vamos fazer essa daí. Vamos fazer essa daí. Preste bem atenção nessa questão aqui, hein. Falar que nem professor de cursinho. Preste bem atenção nessa questão. Vá por mim que você vai bem. Calcule uma integral tripla. Dx, dy, dz. Sobre o conjunto E aqui. Em que E é a parte da esfera de centro na origem raio 1 que está no primeiro octante. Seria melhor ter dito aí a parte da esfera sólida, né. Porque é a esfera sólida, tá. Alguém poderia pensar, ah, só a casca da esfera não. É a esfera sólida, tá. Então, olha, vamos desenhar o conjunto aqui. Vamos desenhar o conjunto. Então, eu tenho a esfera de raio 1, né. Eu tenho a esfera de raio 1, tá. A, x, x aqui, y e z. Aqui 1, aqui 1, aqui 1. Aí, eu tenho a esfera aqui, ó. Só a parte da esfera de centro na origem raio 1. Mostra a questão lá de novo, por favor. Em que é a parte da esfera de centro na origem raio 1 que está no primeiro octante, tá. Então, é isso mesmo. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. É isso aqui mesmo, tá. Tá bom? Eu tenho essas faces aqui, ó. No plano x, z, no plano y, z, no plano x, y, tá. E eu tenho a minha esfera aqui, ó. Uma esfera aqui. É isso aí, dá para entender ou não? Faz de conta que é uma esfera. Não vou arriscar mais que vai piorar. Aqui é i. E aí, nessa esfera, está definida uma função aí, tomando valores em r, né. Que é esta função aqui, ó. E eu quero calcular a integral tripla dela sobre essa esfera. Tá. O que vocês acham que eu devo fazer, pessoal? Hein? Fazer uma mudança de variável para que coordenadas? Esféricas, né? A região tem a ver com esfera. Aparece aqui x² mais ímã quadrada mais e quadrado. É como eu digo, está gritando para você para fazer mudança de variável para coordenadas esféricas. Né? Não gostei do desenho. Vamos mudar. Está muito feio esse meu desenho aqui. Vou fazer um bonito agora. Vai sair pior. Vai sair pior. Quando a gente se esforça para fazer, aí que piora. Tá? Está aqui assim, ó. Né? Está aqui assim. É uma esfera, tá? Não disse que ia piorar. Ó. Tá, esse é o meu coisa. Então, para eu fazer a mudança de variável para coordenadas esféricas, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que saber? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que saber o que é o x. O x é o quê? Tem que saber isso aqui, olha. Tem gente que erra bem aqui, se atrapalha aqui. O x, ele errou seno φ cosseno θ. O y errou seno φ seno θ. E o z errou cosseno φ. É isso que é, tá? Tenho que saber isso aí logo. Eu tenho que saber no que vai virar, o que vai ficar no lugar disto aqui, do dx, dy, dz. No lugar do dx, dy, dz, vai ficar o jacobiano, que errou ao quadrado, seno φ, dθ, d errou, d φ. d φ. E se aparecer a expressão x², y², mais z², isso vai ficar ρ², como de fato aparece, né? E eu tenho que saber qual é o novo conjunto, né? Deixa eu fazer aqui em cima um novo conjunto, para sobrar espaço, porque integral tripla consome muito espaço. O novo conjunto, esse é o e, o e θ, ρ, φ, eu tenho que saber qual é a variação do θ, qual é a variação do ρ, e qual é a variação do φ, tá? Vamos lá pensar comigo, como é que eu descubro isso? Eu pego um ponto genérico do meu conjunto, você vai pegar um ponto lá dentro da esfera, ele não está na casca da esfera, não, ele está lá dentro, e pega as coordenadas esféricas dele. Então aqui, as coordenadas esféricas estão aqui, você projeta aqui, aí projeta no plano x, y, aí vê qual é esse ângulo aqui, é o ângulo θ. Vê essa distância aqui, que é o ρ, e vê qual é esse ângulo aqui, que é o φ, tá? E aí você imagina, olha, esse ponto aqui, ele vai andar por todos os lugares desse conjunto aí. Conforme ele for andando, vai mudando as coordenadas esféricas dele. Qual é o mínimo que o θ atinge? Zero. Qual é o máximo? Qual é o máximo? π sobre 2. O ρ, qual é o mínimo que o ρ atinge? O mínimo que o ρ atinge é zero, quando ele está aqui na origem. E é máximo quando ele está aqui na casca da esfera, né? Aqui é a casca da esfera, bem aqui é a casca da esfera. quando ele está bem aqui, ele é 1, porque a esfera tem raio 1, né? Então, varia de zero a 1. E o φ? O φ é esse ângulo aqui, olha. Quando o ponto está bem aqui no eixo z, o φ é zero. Aí, conforme vai andando, quando ele estiver aqui no plano xy, aqui no plano xy, por exemplo, bem aqui, aí é π sobre 2, então varia de zero a π sobre 2 também. Pronto, é tudo constante. A melhor coisa que tem é essa. Você não precisa se preocupar com ordem de integração. Qualquer ordem vai dar simples, né? Tá? Então, vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Então, a minha integral, vou chamar de i para ela, para não ter que repetir tudo de novo ali. A minha integral i, fazendo a mudança de variáveis para coordenadas esféricas, vai ficar integral, integral, integral. No lugar do x, você vai colocar quanto vale o x. O x vale, em coordenadas esféricas, ρ, seno φ, cosseno θ. O z, o z, o z vale, é igual a ρ, cosseno φ. ρ, cosseno φ. O x² mais y² mais z² é ρ². Tá? É ρ². o dx, dy, dz, vai mudar para isto aqui. ρ² seno φ, que é o jacobiano, dθ, dρ, dφ. Então, ρ² seno φ, dθ, dρ, dφ. Tá bom? Tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Então, tá. Aí, sobre o novo conjunto, e, θ, ρ, φ. Então, isso aí vai ficar, vamos ajeitar isso aí, olha, vai ficar integral tripla, e, θ, ρ, φ. Ó, vamos multiplicar o ρ. Olha, aqui é ρ a quarta, vezes esse ρ da rua quinta, vezes esse ρ da rua sexta. ρ sexta. Aqui tem seno φ, e aqui tem cosseno φ. Vamos colocar aqui. Seno φ, cosseno φ. E aqui tem cosseno θ. Pronto, é isso que... Ah, tem o seno φ ali também, ó. Então, tem seno φ e seno φ aqui. Então, é seno ao quadrado de φ. Né? Seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ. É isso aí, tá? Aí, dθ, dθ, dρ, dφ. Pronto, pronto. E agora, eu preciso... Ah, vou aplicar o teorema de Fubini agora, né? Teorema de Fubini. Será que dá bem aqui? Teorema de Fubini. Então, eu tenho que escolher a ordem de integração agora, tá? Então, ρ sexta. Seno ao quadrado de φ. Cosseno φ. Cosseno θ. Vamos integrar primeiro em ρ. O ρ varia de zero a 1. O ρ varia de zero a 1. Tá? Depois, vamos integrar em θ. O θ varia aqui, de zero a π sobre 2. Então, de zero a π sobre 2. Por fim, vamos integrar em φ. O φ está aqui, varia de zero a π sobre 2 também. Pronto, pronto. Tá montado. Essa é a parte mais difícil. Vamos lá. Tendo que calcular esta integral aqui, ó. Tá? Vou fazer pra cá, separado. Fazer pra cá. Vamos pegar toda esta integral aí. Integral de zero a 1. De ρ a sexta. Seno ao quadrado de φ. Cosseno φ, cosseno θ. De ρ. A variável é ρ. Então, tudo isso é constante. Sai da integral. Seno ao quadrado de φ. Cosseno φ. Cosseno θ. Integral de zero a 1. De ρ a sexta. De ρ. Tá? Quanto é essa integral, pessoal? De cabeça. O resultado já, tá? Eu já sei que errou a sétima sobre sete. Mas o resultado. Hein? 1 sobre 7, né? Precisa fazer ou não? Não. 1 sobre 7, pô. Aí esse 1 sobre 7 já vou colocar aqui na frente. Vocês já são master mesmo. Hoje vocês foram promovidos. De júnior pra master. Sai falando por aí. Olha, hoje eu ganhei a minha faixa de derivado de integrador master. Né? Eu já sei fazer integral de zero a 1 de ρ a sexta, d, ρ de cabeça. Né? Coloca aqui. Coloca aqui. Esse aí é o resultado desta integral. Você vai colocar aqui. Coloca. Então, aqui vai ser integral de zero a π sobre 2, de zero a π sobre 2, de 1 sobre 7, de seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ, dθ dΦ. dθ dΦ. Agora, eu tenho que fazer esta aqui. Vamos lá. Ah, sim. Esse 1... Ah, deixa aí, deixa aí. Eu ia colocar 1 sétimo pra fora. Então, aqui eu tenho, olha, eu tenho aqui integral de zero a π sobre 2, de 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ, cosseno θ, dθ. Então, só isso aqui, que a variável é θ, né? Isso tudo aqui é constante. Sai da integral. 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ, integral de zero a π sobre 2, de cosseno θ, dθ. Isso aí vai ficar integral, vai ficar 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ, integral do cosseno, qual é a integral do cosseno? É seno, né? Seno, deriva o seno da cosseno. É seno. De zero a π sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ. Substituio de cima. Seno de π sobre 2. Substituio de baixo. Seno de zero. Tá? Olha, o seno de π sobre 2 é 1. O seno de zero é zero. Então, vai ficar 1 menos zero, que é 1. Então, dá isso aqui, olha. Dá isso aqui. Dá 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ. Dá isso aí. Esta integral aqui dá aquilo lá. Põe aqui. Põe aqui. Então, vai ficar a integral de zero a π sobre 2, de 1 sobre 7, seno ao quadrado de φ, cosseno φ de φ. Tá? E agora? Agora, isso aqui já não me interessa mais isso. Eu vou apagar aqui. Não? Poxa. Onde que eu apago? Olha. Vou apagar para cá, então. Para cá. Está bom aqui? Então, pessoal, olha só, olha só. Daqui. Vem para cá, tá? O 1 sobre 7 sai da integral. Vai ficar zero a π sobre 2. E vai ficar seno ao quadrado de φ, cosseno φ de φ. Então, vai ficar 1 sobre 7. Qual é a primitiva de seno ao quadrado, φ, cosseno φ? É 1 terço de seno ao cubo de φ. Olha, deriva isso, dá isso. Tá? Se quiser, faz aquela mudança de variável. Eu vou chamar o u de seno de φ, né? Tá bom? Zero π sobre 2. Esse 1 terço sai da integral, dessa substituição. 3 vezes 7, 21, né? 21. Seno ao cubo de φ é a mesma coisa que seno de φ, tudo ao cubo, tá, pessoal? De zero π sobre 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 21 de... Substitui o de cima. Vai ficar seno de π sobre 2 ao cubo. Menos... Substitui o de baixo, que é zero. Seno de zero ao cubo. Olha, de novo, seno de π sobre 2 é 1. É 1 isso aqui. Ao cubo vai dar 1. E seno de zero é zero. Ao cubo vai dar zero. Então, aqui fica 1 menos zero, que é 1. Então, vai ficar 1 sobre 21 mesmo. Tá? É isso. Dá trabalho. A integral tripla, né? Tripla, dá trabalho mesmo. Trabalho, mas olha, deu trabalho, mas eu ganhei 2,5. Passei já. Só vou para a quarta questão para me exibir agora. Só para mostrar que eu sou o cara. Né? Tá bom? Já com essas três aí, eu já passei direto. Tá bom, né? Tá ou não, pessoal? Quanto tempo ainda tem? Tá. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Vamos pegar outra prova. Outra prova. Vamos pegar aqui a prova de 2016. Segundo semestre de 2016. É isso? Eu acho. Caiu essa questão aí, ó. Essa outra aqui, que é coordenadas polares, com certeza. Beleza. E essa aí... Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer essa aí. Pode apagar aqui? Não? A do meio. Copia, copia. Copia aqui, ó. para você prestar atenção. Senão, vai ficar copiando e não vai prestar atenção. Copia, me avisa aí, quando terminar. Mas se demorar muito, eu vou apagar mesmo, hein? Hum? 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 Essa prova é trabalhosa, né? Porque o que eu falava lá no começo do curso, olha. Lá, a terceira prova, integral tripla, é conta, conta, conta. Que a gente enche os três quadros, apaga e coloca mais coisa ainda. E a questão não acabou ainda, né? É assim mesmo. Por isso que eu dizia, passe logo na segunda. Não vá com pressão para a terceira. Mas, mas, não tem nem, vai ser assim a prova, tá? Vai dar, é, não é difícil, não. Não é difícil. Agora, você tem que fazer, olha, uma coisa que eu aconselho vocês. Para estudar, né? Esse resto de dia. Faça de novo essas questões que eu fiz aqui. E das aulas que estão lá na Sala Moodle, estão lá no YouTube. Ver para cada assunto que eu dei lá. Ah, integral dupla e coordenadas polares. Lá eu fiz um exemplo durante a aula. Refaça aquele exemplo. Assista lá eu fazendo de novo. Depois, faça só você. Sem olhar para lugar nenhum. E aí, ah, eu fiquei na dúvida. Eu não sei essa parte agora e agora. Aí, amanhã, você vem aqui no plantão de dúvidas. E tire dúvidas, e tire dúvidas aí com os nossos amigos aí, os tutores. Eles são craques, esses caras. Não é à toa que eles são tutores. Entendeu? Já resolveram essas questões aí, muitas vezes. Aí, tire as suas dúvidas amanhã. E aí, sexta-feira, venha correr para o abraço, né? Correr para o abraço. Você já está craque. Já vai ser Master 3, já vai ser. Tá, posso apagar aqui. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Cadê? Já é ele aqui. Vou apagar aqui. Bora lá. Bora lá, senão acaba o tempo e eu fico falando besteira aqui. 3. Bora fazer aquela questão lá. Bora fazer aquela questão. Tá aí a questão. Olha, calcule, calcule a integral tripla de x vezes x. xy mais 2z, dx, dy, dz, sobre esse conjunto e, em que o e está ali, sendo descrito ali. Olha, o e, vamos colocar aqui o e. O e é igual a todos os pontos x, y, z do R3, tais que o x² mais y² é menor ou igual que 1 e o z está entre 0 e x² mais y², tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é identificar o conjunto, saber reconhecer o conjunto, fazer o esboço do conjunto. Então, vamos fazer aqui um esboço do conjunto. Aqui, lembra que eu estou no espaço, tá, pessoal? Não estou mais no plano, não. É no espaço. Tá? Eixo x, eixo y, tá bom? Continua para cá, continua para lá, tá? Olha aí, olha aí, pessoal. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Se fosse x² mais y² igual a 1, o que é isso? Ah, é a circunferência de centro da origem, raio 1. É isso mesmo? Não, quando eu estou no espaço, isso aqui é o cilindro, né? É o cilindro que tem como eixo de simetria o eixo z e tem raio 1. É o cilindro. No plano é a circunferência mesmo, mas no espaço isso é o cilindro, tá? Então, é o cilindro. E quando eu ponho menor ou igual, em vez de igual eu ponho menor ou igual, é o cilindro sólido. É tudo que está dentro desse cilindro, tá? Então, o meu conjunto, ele está dentro desse cilindro, né? Vamos desenhar aqui. Tá bom? Vou tentar desenhar o cilindro aqui. Ele está dentro desse cilindro. Tá aí, mais ou menos aí. E aí, o z, o z, o z aqui está entre zero e isso, ó. O z está entre zero, o que é z igual a zero? É o plano x, y. Então, ele está entre o plano x, y e z igual a x quadrado mais y quadrado. O que é isso aqui? Não é possível, né? Quem não sabe o que é isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? É a função que a gente mais trabalhou na vida. É o paraboloide, né? Então, olha como é o meu conjunto. É tudo que está dentro do cilindro, acima do plano x, y e abaixo do paraboloide. Abaixo do paraboloide. Então, bem aqui você tem um paraboloide aqui, ó. Bem aqui você tem um paraboloide aqui, assim. Aqui, assim, ó. Tá? E aí você tem esse sólido aqui, assim, ó. Que é só essa região que está, assim, fora desse paraboloide e dentro do cilindro. Olha, eu poderia descrever esse conjunto em palavras. Eu poderia dizer, calcule essa integral sobre o conjunto E, em que E é o conjunto dos pontos x, y, z que estão dentro do cilindro, acima do plano e abaixo deste paraboloide, tá? Poderia descrever em palavras, mas eu poderia também descrever desse jeito, tá? Então, essa região que está aqui, olha, dentro do cilindro e embaixo do paraboloide aqui. Essa região que está em torno do paraboloide aqui e dentro do cilindro, tá? Olha, cilindro, paraboloide, né? x² mais y², x² mais y². Isso está cheirando o quê? Está cheirando o quê isso aí? Eu estou sentindo o cheiro de coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Pronto, então vamos fazer. Vamos fazer uma mudança de variável para coordenadas cilíndricas, tá? Para eu fazer mudança de variáveis em coordenadas cilíndricas, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que é o x, que é ρ, cosθ, o que é o y, que é ρ, senθ, e o z, que é z mesmo. Eu tenho que saber que o dx, dy, dz vai mudar para ρ, dθ, dρ, dz. E se aparecer x² mais y², eu sei que vai ser ρ². E eu tenho que saber o novo conjunto, θ, o e θ, ρz, z. Ou seja, eu tenho que saber a variação do θ, do ρ e do z. Tá? Como é que eu faço isso aqui? Eu vou pegar um ponto no meu conjunto, olha, um ponto lá dentro do meu conjunto, aqui assim, ó, e vou ver as coordenadas cilíndricas dele, que é esse z, que é essa altura aqui z, z, esse ângulo aqui θ, e essa distância, que é ρ, né? Então, esse ponto, ele vai andar por todos os lugares do meu conjunto. Quando ele anda por todos os lugares, o θ, o mínimo que ele assume é zero, e o máximo é 2π. Então, zero, 2π. O ρ, para cada θ que eu fixo, o ρ varia de zero, quando ele está na origem, até essa circunferência, que tem raio 1. Então, o ρ varia de zero a 1. E o z? O z, ele varia de z igual a zero, quando ele está aqui no plano xy, até z igual ao que ele está aqui no paraboloide. Até isso aqui, olha, z igual a isso. Mais x² mais y² é ρ², né? É ρ². Então, o z varia de zero até ρ², tá? Ele varia do plano z igual a zero, até o plano, até o paraboloide, que em coordenadas cilíndricas é aquilo, tá? Então, pronto. Então, a minha integral, vou chamar de i aqui, para não ter que escrever tudo de novo. A minha integral i em coordenadas cilíndricas vai ficar a integral tripla. No lugar do x, você vai pôr isto. Então, no lugar desse x aqui, vai pôr ρ cosθ. No lugar do y, no lugar do y, vai pôr isto. É ρ senθ. No lugar do z, é z mesmo, né? É z mesmo. No lugar do dx, dy, dz, vai pôr ρ dθ, dρ dz. Tá bom? Sobre o novo conjunto, eθ ρz. Então, isso aí vai ser integral tripla sobre esse novo conjunto. Vamos fazer as contas aqui, olha. Esse ρ eu vou colocar aqui para frente. ρ. Vou colocar parênteses mesmo agora. Aqui vai ficar ρ quadrado. ρ quadrado. Aqui vai ficar cosseno vezes seno. Vamos colocar aqui seno de θ, cosseno θ. Mais 2z. Tá? Isso aí. Isso aí. dθ, dρ, dz. Tá? Pronto. Agora eu preciso usar o teorema de Fubini. Colocar os limites de integração. Então, vamos lá. Vamos ver se será que dá aqui. Vai ficar integral, 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 ρ, ρ quadrado, seno θ, cosseno θ, mais 2z. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vou passar para cá. Passar para cá. Daqui vai passar para cá, tá? Então, vai ficar integral, 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 de ρ, ρ quadrado, seno θ, cosseno θ, mais 2z. E aí eu vou escolher a ordem de integração. Vejam, como o z não varia de constante até constante, eu vou integrar logo primeiro em z, tá? Então, dz, que varia de 0 a ρ quadrado. ρ quadrado. Depois, aí vai ficar um monte de ρ, eu vou integrar em ρ logo depois. ρ, que varia de 0 a 1. E por fim, integrar em θ, que varia de 0 a 2π. Tá? Pronto. Então, eu tenho que fazer esta integral aqui, ó. Tá? Onde que eu faço esta integral? Fazer aqui. Fazer bem aqui. Aquela integral lá. Integral de 0 a ρ quadrado, de ρ... Sabe o que acontece? Era melhor eu ter multiplicado este ρ. Eu vou multiplicar este ρ, tá, pessoal? Aqui vai ficar ρ³. Deixa eu fazer, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou multiplicar este ρ aqui, ó. Vai ficar ρ³, seno θ, cosseno θ. E aqui vai ficar este vezes este, ó. 2 ρz. 2 ρz. Dz, tá? Porque eu vou precisar integrar em z. Então, vamos colocar a nossa integral aqui. Vai ficar ρ³, seno θ, cosseno θ, mais 2 ρz, dz. Então, vamos integrar. Olha, tudo isso é constante. Então, a integral disso é ρ³, seno θ, cosseno θ, z. Z. Mais, aqui, olha, eu vou integrar em z, tá? Então, esta integral aí é ρz², tá? Variando de zero a ρ², tá? Então, no lugar do z, eu vou colocar ρ², tá? Então, vai ficar ρ³, seno θ, cosseno θ, vezes ρ². Mais ρ. Bem aqui, vou colocar ρ², ó. ρ², tal². E quando eu for colocar zero, vai dar zero. Então, não vou colocar. Então, aqui vai ficar assim, ó. ρ² com ρ³, da ρ⁵. Seno θ, cosseno θ. Mais, aqui, olha, da ρ⁴ vezes ρ, da ρ⁵ também. Tá? E agora, eu vou pôr em evidência, esse ρ. ρ⁵. E eu vou pôr assim, logo. Aqui é 1, e aqui é... seno θ, cosseno θ. Tá? Então, é isto aqui, isto aqui, é o que é esta integral aqui, ó. Tá? Eu vou pôr aí, eu vou pôr no lugar dela. Então, vai ficar integral de zero a 2π, integral de zero a 1, de... ρ⁵ é 1 mais seno θ, cosseno θ. dρ, dθ, tá? Então, eu tenho que fazer esta integral aqui, ó. Tá? Olha, vamos fazer aqui mesmo. Tá muito sem espaço. Vamos fazer aqui mesmo, essa integral, ó. Aqui vai ficar a integral de zero a 2π. Isso tudo é constante, né? Essa integral aqui, ó. Eu tô fazendo esta... Eu tô fazendo esta que tá no colchete aí, ó. Eu tô fazendo aqui mesmo. Aqui tá sem espaço. Então, eu vou pôr... Eu vou pôr isso pra... Esse parênteses aqui pra fora. Então, vai ficar 1 mais seno θ, cosseno θ. E aqui vai ficar integral de 1, de zero a 1, de ρ⁵ dρ. Tá? ρ⁵ dρ. dθ. Tá? Quanto é a integral de ρ⁵ dρ? De zero a 1? 1 sexto, né? 1 sexto, que eu já vou pôr aqui pra fora da integral. Tá? Aqui dá 1 sexto. Eu vou pôr aqui pra fora. Tá bom? Então, vai ficar 1 sexto da integral de zero a 2π, de 1 mais seno θ, cosseno θ. dθ. Tá? Só falta essa aí agora. Então, vai ficar 1 sexto. Quanto é essa integral aqui, ó? Integral de 1, a variável sendo θ? É θ. Integral de seno vezes cosseno, é 1 meio seno ao quadrado de θ. De zero a 2π. Tá? Então, vai ficar 1 sexto de... Substitui agora, no lugar do θ, substituir 2π. Vai ficar 2π mais 1 meio. Isso aqui é seno de 2π ao quadrado. É isso. Menos, agora 0. Vai ficar 0 aqui. Mais 1 meio seno de 0 ao quadrado. Tá? Olha, pessoal, seno de 2π é 0. Seno de 2π é 0. Seno de 0 é 0 também. E aqui é 0. Então, tudo dá 0 pra aí. Vai ficar só 2π aqui. Tá? 1 sexto vezes 2π. π sobre 3. Tá? π sobre 3. Então, é isso que dá aqui. π sobre 3. Tá bom? É isso, então. Essa nossa integral aqui, ó. Sobre esse sólido aí. É π sobre 3. Tá bom? Com isso, a gente encerra a nossa jornada, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de cálculo 2. Façam aquilo que eu disse. Repitam a resolução desses exercícios, da aula. E venham aqui sexta-feira ser feliz. Tá? Por hoje tá bom. Por hoje, por este ano, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.